As Maritaca Bando de Maritaca passando Voando lá no céu Olha o barulho Oi meus amigos Hoje é um lote A venda aqui Vindo aqui, essa rua aqui Tem acesso ali, vocês sobem ali pelo Vindo pelo trevo Tido a cemitério Subindo aqui Vocês vão entrar aqui Essa aqui é a rua Joaquim Chaves Segue para cima aqui Ela vai sair Sai lá na Lá da Copasa Então meus amigos, aqui os moradores Tem essa rua aqui de cima Nós descendo aqui assim Tem o lote abaixo aqui Vou mostrar para vocês Aqui calçado Que tem a visão da cidade Toda daqui de cima Dá para ver Então a casa Aqui ao lado Aonde eu entrei Essa ali é a primeira A sexta rua Meus amigos, estava vindo por ali Igual eu falei para vocês E O lote aquilo ali Nós vamos chegar Tem a visão Daqui de cima Da vásia Dá para ver Dá para ver O alto de lá também O alto do Do abrigo Tem a visão toda da cidade Daqui O alto da pedra Dá para ver a praça O centro Logo ali Agora dá para ver aqui O centro aqui De coluna Dá para ver lá para baixo Nós podem ver também O campo de futebol Isso aqui é a visão Antes de nós chegarmos no lote aqui Meus amigos Mostrar para vocês Lá para baixo Lá é a rua São João Fica o sentido Ao hospital Rua São João Aquela rua lá Atrás da igreja Você vai a sentido Da cidade de Rio Vermelho As roças São Petimirim Segue Ali igual eu falei A vásia E essa rua aqui também Dá para vir por ali A entrada ali Tem outra rua ali Deixa eu dar um zoom aqui Onde está aquela Faixa ali assim Daquela Aquela parte verde lá Pera que a árvore ali Amarela Entra ali assim Atrás ali A rua principal A rua As altas pimentas Entra ali Vem Segue aqui E vem ali Tem essa rua aqui Vem aqui Aí vocês vão chegar aqui Vão chegar nesse lote aqui Ele pega Dez de frente E vai Quinze de fundo Vai lá naquela parede lá Daquela casa lá Dez por quinze Lote bom aí Localização Boa aqui da cidade Com a visão aí Vocês podem ver A visão da cidade Ó o lote aqui Documentado Com escritura Cinquenta mil reais O valor do lote Que soma o total Aqui meus amigos Dez por quinze Cento e cinquenta metros quadrados Ó O valor do lote aqui Ó Cinquenta mil reais Escritura Documentado E é isso aí meus amigos Ó A visão aqui Fica fácil Para quem chegar aqui Ó Quiser vir conhecer aqui Eu vou deixar o número Na descrição Igual eu falei Vocês vão Entrar logo ali À frente Ali ó Ali na frente E vão seguir aqui Aí tem essa rua aqui Que é a Vocês chegam por ali Vem por baixo E vão subir aqui Aí vão passar Aqui no lote Aqui Identificar direitinho Aqui Vocês vão entender Aonde é E chega E tem a saída Ali acima Pois então é isso aí Um grande abraço A vocês Aí a quem tiver O interesse O número está na descrição Pode entrar em contato Com o proprietário E é isso aí Um grande abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau